Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra segunda edição do nosso Giro de Notícias do dia de hoje. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vascão. E eu avisei, né, passando feriadão, se bem que hoje é dia do comércio, tem muita gente que tá de folga hoje ainda, né, feriado prolongadaço. Mas eu avisei que a partir dessa segunda-feira o canal Machão da Gama voltaria com tudo, com duas edições diárias. E vamos que vamos pra atualizar aqui as informações sobre o nosso Gigante da Colina. E nesse vídeo a gente já vai trazer aqui a provável escalação do Vasco pro jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. O Vasco que terá o de Solco de Medel e de Paulinho, mas que deve ter Paie no time de Chular e também deve ter a volta do atacante Rossi. Você vai conferir aqui as informações nesse vídeo. Vamos falar sobre o Lucas Piton, o Corinthians, um diretor do Corinthians, né, informou ali que o Vasco ainda não realizou o pagamento do Lucas Piton. O Vasco já pagou outros jogadores, mas o Piton ainda não. E também vamos falar sobre o interesse do Arsenal no cria do Vasco Douglas Luiz. E isso pode render uma grana aí pro Vasco por conta do mecanismo de solidariedade. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes da vinheta aquele esquema, eu conto com você deixando o like que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da PagBet. Lá na PagBet você pode começar a dar os seus palpites com apenas R$1,00. Isso mesmo, R$1,00 você já pode palpitar no site da PagBet. O link pra você se cadastrar tá no comentário fixado. E lá você conta com saque e depósito rápido, via Pix, chat humanizado, 24 horas por dia. As melhores cotações no mercado e, claro, acertou, tá pago. O link tá no comentário fixo, é só você ir lá pra ter mais informações. Bom, meus queridos, vamos começar falando aqui sobre a provável escalação do Vasco, né? Pra partida contra o Fortaleza quarta-feira. O Vasco que terá dois jogos transmitidos pela Rede Globo essa semana. O jogo de quarta-feira será transmitido pela Globo, né? Quarta-feira, 9h30 da noite. E também o jogo de domingo, né? Domingo, 4h da tarde, no Maracanã. A partida Flamengo e Vasco também será transmitida pela Rede Globo. Então, TV aberta pro Vasco aí nas duas próximas rodadas. E pra esse jogo contra o Fortaleza, o Vasco terá o desfoque do Paulinho e do Medel. Mas contará com os retornos de Rossi, né? Que já tá liberado, é o principal reforço aí pra essa partida. E também Gabriel Dias e Robson Bambu voltaram a treinar com o grupo, né? E podem se tornar a opção. O Gabriel Dias tá um pouquinho mais atrás. Mas o Robson deve ter condições de ser relacionado aí pra essa partida contra o Fortaleza. Quem também volta a ser opção pra esse jogo é o atacante Eric Marcos. O Eric Marcos que fez apenas um jogo, né? Com o Ramon Dias. Depois ele acabou se lesionando. E agora está à disposição. Vai virar opção também no banco de reservas. Vai virar uma opção ali pro segundo tempo. O Eric Marcos que é um jogador que tem potencial, né? Quando ele entrava tava ajudando. Infelizmente por conta da lesão ficou um tempinho aí afastado. Quem não volta nesse jogo é Manu Capasso, né? O caso do Manu Capasso era o mais grave e o zagueiro ainda não está 100% garantido. Mas ele tá evoluindo bem a tendência que pro jogo contra o Flamengo o Capasso já possa estar aí entre os relacionados. Dito isso, vamos pra provável escalação do Vasco que o Globosport.com colocou no dia de hoje. O provável time do Vasco deve ser o seguinte pra enfrentar o Fortaleza na quarta-feira. Léo Jardim no gol. Paulo Henrique deve ser titular na lateral direita. O Paulo Henrique deve ser mantido como titular e o Puma no banco de reservas. A zaga formada por Maicon, né? Que vai substituir o Medel. Que ainda está com a seleção chilena. Tem jogo um dia antes de Vasco e Fortaleza. E Léo formando ali na dupla de zaga com o Maicon. Lucas Piton na lateral esquerda. O meio com Zé Gabriel, Marlon Gomes e Prachedes. E na frente o Vasco deve ter Rossi, Gabriel Peck e Verrete. Mas também existe a opção do Marlon Gomes ser sacado e o Pae começar como titular. Ou então o Pae começar como titular ali fazendo uma função de segundo atacante, né? E o Rossi ficar como opção para o segundo tempo. Porque a gente não tem certeza ainda se o Rossi tem 100% de condições. Está voltando de lesão. Tem 100% de condições de jogar os 90 minutos. Então existe essas dúvidas, mas o time do Vasco deve ser por aí. Segundo aqui a escalação do Globosport.com. O Vasco que vai enfrentar o Fortaleza, que é o líder do retorno, né? O Fortaleza vem fazendo uma campanha muito boa no segundo turno. E vai ser um adversário muito difícil em São Januário, com toda certeza. E o Vasco não pode negociar pontos, né? O Vasco já tropeçou na rodada passada contra o São Paulo. Era um jogo que o Vasco não poderia ter deixado de vencer. Assim que acabou o jogo, eu falo no pós-jogo, né? Que era uma partida que o Vasco deveria ter vencido. Na minha visão foi um tropeço. Depois o resultado acabou colocando o Vasco de volta, né? Na zona do rebaixamento, por conta da vitória do Santos em cima do Palmeiras. E o São Paulo que vinha, né? De título de Copa do Brasil, desfalcado. Acabeça em outro lugar. O Vasco não conseguiu, né? Jogar bem contra o São Paulo. Então, tropeçou contra o São Paulo. Esse jogo contra o Fortaleza, o Vasco não pode negociar pontos. O Vasco tem que vencer até pra ganhar moral pro Clássico do final de semana contra o Flamengo. Porque se não vencer o Fortaleza, vai ter que ir com tudo pra vencer o Flamengo de qualquer jeito. Numa situação aí ainda mais complicada. Então, o jogo de quarta-feira, o Vasco não pode negociar pontos. O Vasco tem que vencer o Fortaleza. Enfim, vamos mudar de assunto aqui agora. Vamos falar de Lucas Piton. O jogador que é titular absoluto do Vasco, né? O Vasco contratou o jogador junto ao Corinthians no início da temporada. E o Vasco ainda não efetou o pagamento, né? O diretor do Corinthians veio a público falar sobre isso. Na última semana, o Vasco recebeu o aporte da 777. E o Vasco começou ali a direcionar alguns pagamentos, né? O Vasco pagou as parcelas atrasadas com o Atlético Tucumã, o Atlético Mineiro e o Nacional do Uruguai. Referente ali a Jair, a Puma Rodrigues e também ao Capasso, né? Porém, em relação ao Corinthians, o jornalista Cadu Costa falou diretamente com o ex-jogador e ídolo corintiano, hoje diretor do clube, né? O Alessandro Nunes, a respeito do débito do Cruz Maltino pela aquisição do Lucas Piton. E o diretor do Corinthians disse o seguinte, eis a resposta. O Corinthians ainda não recebeu absolutamente nada. Fecha aspas. O Lucas Piton veio do Corinthians para o Vasco por 16,6 milhões de reais. O Vasco ainda não pagou o Corinthians. As parcelas estão atrasadas, né? O Vasco deve colocar em dia aí nos próximos dias, né? Afinal de contas, recebeu o dinheiro da 777, já pagou outros clubes. A situação do Corinthians também deve ser resolvida aí nos próximos dias. O Lucas Piton, que dificilmente permanecerá no Vasco na próxima temporada, já tem interesse aí de vários clubes da Europa pelo jogador, que tem dupla nacionalidade, né? Ele tem passaporte europeu, então é um jogador que os europeus estão de olho, mas a situação com o Corinthians ainda não foi resolvida. E já que falamos aqui de contratação de mercado da bola, o Vasco pode receber uma grana aí por conta do Douglas Luiz. O Arsenal da Inglaterra está interessado no cria vascaíno Douglas Luiz, hoje no Aston Villa. Está monitorando ali a situação do jogador, e caso aconteça uma negociação, o Vasco da Gama tem direito a um percentual da venda, né? Por conta de ser o clube formador. Então o Vasco ganharia ali um direito da transferência, que com certeza seria uma grana interessante. O Vasco durante muito tempo recebeu o mecanismo de solidariedade de vendas do Filipe Coutinho, né? Que sempre rendia ali uma grana para o Vasco. Isso pode acontecer agora também com o Douglas Luiz. Para encerrar esse vídeo aqui, uma informação sobre o Botafogo. Isso mesmo, mas por que, Julinho, vai falar do Botafogo por quem doidou? Não, a situação é a seguinte. O Botafogo vai jogar contra o Grêmio em São Januário. O jogo será na 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. E esse jogo vai acontecer em São Januário. A diretoria do Botafogo entrou em acordo com a diretoria do Vasco. Lembrando que o Botafogo cedeu o Newton Santos para o Vasco jogar contra o Fluminense. E agora o Vasco retribui a gentileza, né? O estádio do Botafogo vai estar recebendo um show na semana ali do jogo. E o Vasco retribui a gentileza, colocando, cedendo o estádio de São Januário para a realização de Botafogo e Grêmio. É isso, vou ficando por aqui. Essas foram as notícias da tarde. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui!